Glória a Deus, amados, vamos inicialmente abrir a escritura na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12 vamos inicialmente ler epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12 e também o capítulo 8 de Romanos, versículo 29 essas duas passagens, vamos começar pelo texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29 e então Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz assim o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 29 porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos queridos, o que esse texto ele diz para nós daquilo que temos falado desde o primeiro dia, desde a quinta-feira olhe atentamente e observe o que o apóstolo Paulo fala que Deus ele tem um propósito eterno para nossas vidas e esse propósito ele consiste em nos conformar a imagem do filho de Deus é nos dito nesse texto que o Senhor ele nos predestinou o que implica que há um propósito a priori há um propósito de Deus para nossas vidas que ele nos predestinou para sermos conformes a imagem do seu filho Jesus ou seja, ser conforme a imagem aqui nós devemos entender no sentido quando diz para serem conformes não significa para sermos de acordo com conformes aqui significa para sermos conformados a imagem do filho de Deus então observem que a vida cristã e que a salvação tanto apregoada, tanto ensinada ela visa a um efeito real dentro de nós ou seja, o Senhor não nos predestinou simplesmente para irmos para o céu como a maioria dos cristãos assim pregam, ensinam que Jesus morreu na cruz para nos salvar do lago de fogo ou do inferno para um dia nos levar para o céu daí se tem toda uma expectativa de que algum dia seja pela morte, seja pela vinda de Cristo a pessoa vá para o céu habitar com os anjos habitar com Deus eternamente entretanto, a escritura nos ensina claramente que a obra de salvação que Deus tem para nossas vidas é uma obra não meramente objetiva ainda que a obra de redenção tenha um valor objetivo no sentido de que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados ou seja, por meio da obra de redenção que Cristo efetuou na cruz do Calvário nós temos os pecados perdoados mas a salvação ela vai além disso veja na Bíblia no texto que lemos que o apóstolo Paulo diz que nós fomos predestinados para sermos conformados ou seja, existe um processo de conformação o que implica que você que é um escolhido de Deus você que é alvo desse projeto e desse plano divino você certamente quando esse plano se cumprir cabalmente na sua vida você terá sido conformado terá sido moldado todas as nossas faculdades intelectivas espirituais psíquicas serão todas transformadas para serem conformes ou serem semelhantes aquilo que o Cristo de Deus é enquanto homem porque o verbo de Deus se fez carne se fez homem ou seja, isso é um escolhido de Deus e isso é uma escolhida de Deus que é importante Obrigado.